Oi gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é... Cuidados para prevenir contra o coronavírus Então, os cuidados é lavar as mãos direitinho Com água e sabão E do cotovelo abaixo Do cotovelo abaixo Passar um quingel também em cotovelo abaixo Quando você, tipo, chegar da rua Vocês vão ter que fazer o quê? Tirar aquelas roupas que você saiu da rua E ir direto para o banheiro Então, também tem que comer muitas frutas Como laranja, pocame, xirica e limão É, beber bastante água, gente, também, tá? Beber bastante, bastante água Para se hidratar o corpo Se não hidratar, você fica, tipo, meio fraco Então, eu vou mostrar para vocês tudinho Gente, agora a gente está aqui Para ensinar como lavar direito as mãos Então, a gente fica lavando durante 20 segundos Agora a gente vai, tipo, enfim Agora a gente vai passar o sabão Aqui Passar primeiro a água aqui nos braços Assim, lá Bom, vou pegar o sabão, gente Tá bom Você tem que chegar bem as mãos Agora eu vou aqui pegar a toalhinha, gente Gente, agora a gente vai passar o álcool em gel nas mãos E também, gente Se vocês for para um lugar que não tem água e sabão Pela base nossa Passa o álcool em gel Que é mais rápido e mais prático E também mais ingênico Tá? Fortalecer as suas mãos também Para pegar o vírus, né? Então, vamos lá Aqui a passeio Pronto Já passei o álcool E já lavei as mãos Lembrando que se a pessoa tiver gripada Tem que usar Tem que usar a máscara Se, tipo, se você tiver gripada E for que você sair na rua Não se esqueça de usar a máscara Que também é muito importante Eu gosto de usar muitas máscaras A gente já tem até um pacotinho de máscara Aqui no meu canal Já, né, papai? Foi esse o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like Compartilhar com seus amigos E tchau! Tchau!